Oi gente, estou de volta e agora com informações para quem tem vontade de aprender sobre audiovisual e cinema. Uma oficina online gratuita está sendo oferecida para quem sonha em elaborar e produzir projetos audiovisuais. A iniciativa que leva o nome de Minacine tem o apoio da CEMIG e de uma ONG e tem o objetivo de desenvolver uma plataforma para a produção, difusão e formação de novos gestores de audiovisual e cinema em Minas Gerais. Ao todo, 10 regiões do estado serão contempladas com o projeto que envolve grandes profissionais brasileiros e deve debater questões importantes para o setor. Quem tiver interesse tem até o dia 22 de novembro para fazer a inscrição. Basta acessar o site que pode ser encontrado no Facebook da ONG Contato e preencher o formulário. Para o sul de Minas, as aulas começam no dia 29 de novembro e vão até o dia 8 de dezembro, sempre online no período da noite, entre as 18 e as 22 horas. Então tá aí se você tem interesse de trabalhar com cinema, aproveita, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço para você, tchau!